Música Bem, na realidade a paixão por café começou há coisa de 3 anos atrás Logicamente a gente vai melhorando e vai selecionando aquilo que agrada mais ao paladar E com certeza o daqui eu aconselho como sendo o melhor café da cidade Normalmente eu prefiro o daqui, o expresso, o que eles chamam de entrada mesmo Que é um blend de 70% Torra Clara com 30% Sul de Minas, acho eu E a qualidade realmente é incontestável, o atendimento também é muito bom Eu venho com uma frequência razoável, o ambiente é fantástico, a Livraria Cultura é realmente um lugar ímpar na cidade Você tem a possibilidade de estar sempre convivendo e encontrando pessoas que realmente são destaque aqui na cidade É um ótimo lugar para fazer novas amizades também Música 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 Música